Esse método que eu uso é super legal. Você quer queimar mais aonde? Eu tinha dificuldade de pegar aqui no peito e aqui no bumbum. No bumbum? É, já tem um pouquinho de marca, mas eu vou fazer uma marquinha bem forte. Eu já fiz vários, não pegue, tô cansada. Tá, mas comigo não, comigo você vai gostar. Quer deitar aí? Vamos começar pelo bumbum então, né? Então vamos lá, querida? Pode ficar sossegada que aqui é tudo rápido, tudo profissional, tá bom? Tá. Vamos lá, vamos lá, dá o pé aqui, dá o pé aqui, dá o pé louca. Volta aqui, deixa eu fazer, volta aqui que eu vou aceitar, vem aqui menina, deixa eu fazer meu trabalho. Na verdade eu quero que você me mostre o que você quer queimar, né? Ah, então eu fui pra praia semana passada, mas eu achei a marca um pouquinho melhor. Pode virar, pode virar. Então eu queria deixar ela um pouco menor. Um pouco menor? Conta aqui também, você acha que dá? Ah, dá, você quer ficar bem queimadaça, né? Ah, é o que eu sei fazer. Então pode ficar aqui que a gente vai comer. As máquinas antes você entrava dentro? Era, era. Mas isso aí só não ocupava espaço, demorava, né? Dava alergia. Hoje em dia esse método aí é revolucionário. Eu faço em uma aplicação só, você sai queimadaça daqui. Queima tudo que tem direito. É Letícia, né? Que legal você me procurar, Letícia, pra fazer. Vamos lá então, vamos lá então, vamos lá então. Volta aqui. Ei, volta aqui, volta aqui. Eu não comecei ainda, Letícia. Faz uma aplicação só, sai daqui com a maquinha bem queimadinha. Pra onde você quer que queime bastante. Tira a toalha, pode pôr aqui. O que que aconteceu? Pode virar pra mim vir. Não queimou direito rapidinho. Pode vir e vir. Ah é, tá bem fraca, né? A maquinha é. E no seio também não pegou, né? Não pegou. Fica com a cabeça pra lá. Vamos queimar aí pra ficar bonitinha, né? Queimar geral isso aí, vamos lá. Queimar baga, queimar baga, queimar baga. Para aí, calma aí. Larissa, volta aqui. Volta aqui, Larissa. Oi, João, tudo bem? João, sabe que eu tô sempre observando tudo, né? Tem que tá de olho, ver como é que tá. Não deixa passar nada. Roda aí que você vai ver. É doida, meu. Que? Você tá comendo enroladinho? Presunto, gordura. E aí, o que você tem a ver com isso? O que eu tenho que ver? Porque é saúde, filha. Eu me cuido. E aí? Não é à toa que você, ó... Olha o pneuzinho. Tá gordinha, né? Imagina a bunda toda cheia de celulite. Não é bem melhor assim, ó? Uma barriguinha assim, ó. Corpinho todo em cima. Nossa. Mas filha, cuida desse corpo. Que isso tá uma desgraça. Que isso? Vocês estão comendo salgadinho, fritura? Eu cuido da saúde. E assim, isso faz mal, minha filha. Olha você. Eu já vi que você é bem magrinha. Mas essas magrinhas relaxadas, né? Você não prefere um corpinho assim, ó? Barriguinha, assim, saradinha. Eu imagino que você deve estar cheia de celulite comendo esse negócio cheio de óleo. Sabe o que você precisa, querida? Cuidar da sua vida. Mas eu tô te dando dica. Eu tô te pedindo dica? Não é questão de pedir. Cuidando da sua vida, querida. Não, você não fala o que você quer comigo. Você não fala muito, ó. É isso mesmo. Você não fala nada. Tá faltando com respeito. Você cala a sua boca. Meu, sabe o que você vai ter que fazer? Vai pra uma academia agora. Sabe o que você tem que fazer? Vai pra uma academia. Vai malhar que você tá muito joada.